ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Empresário reage a assalto e acaba morto no Nova Esperança, Zona Oeste da capital. Casal sobrevive depois de levar seis tiros na glória, também na Zona Oeste. Obras na Avenida Lores Cordovil, perto do Sambódromo, devem durar pelo menos três meses. Sete mil policiais vão reforçar a segurança na capital e no interior nesse feriado. Moradores de Iranduba estão preocupados e curiosos com o grupo de muçulmanos que chegou à cidade. E ainda, IBGE faz pesquisa econômica na indústria e, polo de duas rodas, começa a reagir à crise. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia investiga a morte de um empresário mineiro aqui na capital. Ele foi assassinado na noite desta quarta-feira no Nova Esperança, Zona Oeste. O corpo do empresário foi velado nesta funerária e vai ser enterrado em Uberaba, Minas Gerais. Lucas é funcionário na distribuidora do empresário e foi ao velório se despedir do patrão. Um grande homem, uma pessoa que respeitava a gente, que já era um funcionário dele, entendeu? Uma pessoa que sabia conviver com a gente, conversava com a gente, entendeu? Uma pessoa amiga mesmo. José Ronan de Paiva, de 58 anos, foi executado com um tiro dentro de um carro de luxo no Nova Esperança, Zona Oeste da capital. Segundo moradores aqui da área, o empresário estava estacionado nessa rua quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Ele acelerou e saiu, só que os criminosos atiraram. Um dos tiros atravessou a porta traseira do veículo e atingiu as costas do empresário. Baleado, o empresário perdeu o controle da direção, atravessou a rua principal e bateu nessa pizzaria. Essas imagens mostram o carro ainda atravessado na rua. Foi por volta das oito horas da noite dessa quarta-feira. Uma mulher também estava no carro e ficou ferida. Este comerciante diz que viu a batida. Ele foi atirado lá em cima dessa rua aqui. Ele passou muito aqui. O carro de luxo foi levado para o 19º Distrito de Polícia, na Ponta Negra. O caso é investigado. A polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas as primeiras informações dão conta de que os criminosos fugiram sem levar nada. E no Taruomã, um homem não identificado foi encontrado morto na comunidade Parque Riachuelo. A vítima caminhava pela rua quando foi abordada por assaltantes e assassinada. E um pedreiro, Márcio Mendes da Silva, de 29 anos, morreu no pronto-socorro 28 de agosto depois de ter sido baleado dentro da própria casa, na comunidade Ismael Aziz. A polícia é suspeita de acerto de contas porque a vítima tinha envolvimento com drogas e já respondia por homicídio. A polícia conseguiu prender dois homens suspeitos de matar várias pessoas por encomenda aqui na capital. Eles seriam pistoleiros de uma facção criminosa. Caio Monteiro e Everton de Souza, o chulé, são pistoleiros e cometeram diversos homicídios na capital. Eles tinham formado uma equipe, que essa equipe se chamava Trembala, composta por aproximadamente seis pessoas. Nós prendemos dois, outros estão comandados de prisão e um deles já morreu também. Everton e Caio são acusados de 15 homicídios e assumiram a maioria dos assassinatos. Um deles foi em outubro de 2015, quando a dupla torturou um outro integrante de uma facção. Os criminosos cortaram várias partes do corpo da vítima, cerraram a perna dele e o enterraram de cabeça para baixo. De acordo com a polícia, Everton e Caio pertenciam à facção criminosa Família do Norte. Todas as mortes eram encomendadas. Para execução, eles recebiam valor em dinheiro, de 500 a 800 reais. Essa equipe ficava a serviço da facção criminosa que atua em nosso estado. Inclusive, ele relatou também que cometeu homicídio agora, nesse ano de 2017, em Oriximinar, no Pará. O qual foi um duplo homicídio ocorrido lá. Nós já estamos, inclusive, em contato com a delegacia para passar todas as outubas para que possa agilizar nos procedimentos dele. O qual esses dois indivíduos pertenciam a outra organização criminosa, que também atua aqui, que tem sempre esses conflitos junto com o FDN e o PCC. Os dois foram indiciados por homicídio e organização criminosa. Everton também vai responder por roubo majorado. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Uma menina de dois anos morreu vítima de pneumonia. A polícia investiga o caso porque a equipe médica denunciou que ela pode ter sido vítima de estupro. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. A menina morreu hoje de manhã aqui no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, vítima de pneumonia. Ela deu entrada na última segunda-feira sentindo fortes dores pulmonares. E durante o diagnóstico, a equipe médica suspeitou de que ela havia sido violentada sexualmente e acionou a polícia civil. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente comunicou que foi informada do caso ainda hoje e já iniciou as investigações. Mas de acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da DEPCA, ainda é muito cedo para afirmar qualquer suspeita sobre a violência sexual e somente os exames vão apontar os exames que devem sair aí os resultados num período de 30 dias. A delegada, nesse primeiro momento, não quis comentar sobre o caso porque, segundo ela, ainda deve fazer diligências para tentar descobrir realmente o que aconteceu com a menina. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e a nossa equipe veio até o hospital, mas não conseguimos falar com nenhum familiar. Eu volto com você ao estúdio. Daqui a pouco o IBGE começa a fazer pesquisa econômica na indústria do Estado. E ainda, obras na Avenida Lores Cordovil ainda devem durar três meses. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto